E tá começando mais um BM aqui galera, isso mesmo, cê vai ver o resultado desse bagulho aí mano, cê vai ver, vou virar o que, vou virar o que, vou virar o MC Pedrinho, chama fio, não é ele que fala isso, ele fala lá com o que é o, é um gol bolinha, um gol quadrado, tchau tchau, é isso aí mesmo fio, então vamos lá cortar o cabelo porque o Pedrinho não tem cabelo desse tamanho que ele não tem não Vamos cortar, aqui tô quase igual ao Whindersson Nunes, ele cortou agora eu vou cortar, tá ligado né, então vamos lá, vamos lá, bora Você me vê pelas fotos, tenta entender, você expandiu meus negócios Aqui já comprei as coisas aqui ó, pozinho aqui, água, não precisa tomar uma aguinha pra dar uma hidratada, e aí o cabelo aqui precisa estar, então vamos passar essa bagaça aqui e nós já volto E essa vez não tem mais cabeleireiro profissional, então não é só nós mesmo, tá um viadinho ali ó, telespectador Vamos ver só a cagada Aí estamos aqui agora, pega a luva aqui profissional, dá aquela amarrada aqui ó Nós já deu uma mexida aqui no pó, que bagulho Top de linha Agora chama, chama no cabelo Vai dar merda, vai dar Meu Deus do céu, tô com medo Começou a vai, olha da oi Arde Agora não Tem cabelo demais aí Nossa, eu não olho Mexa se você fala Tá, pô Ficando se for ensaiadinho Cada vez eu tô mais feio ó, eu coloquei esse capacete satoka aqui de nadador aqui, tá ligado Olha que desgraça mano Eu tenho medo de olhar esse cabelo Então né, vamos ficar assim mano, vamos ficar assim Cadê a piscina pra nós, ó De ponta Vambora, só porra Pronto, o meu processo já foi ó Pensa no amarelo Caralho, filho, cê é louco Fala aí Edgar, se tu não quer aparecer no BM aí ó Mostra o seu cabelo Aqui ó Aqui ó É o clube do pintinho amareli Aqui tá ligado né Aqui nós é pra quem pisa o cabelo É foda O resto é buraco ladrão Bagulho louco, vamos pro segundo processo agora Nós passou aqui ó Ó quem tá de capacete aqui Segurizado Tá ligado né Nós tomando um banhozinho de sol aqui Porque nós Tá Tomando se preparando pra ir pra praia Tá falando bronzeadinho Pegar aquele bronzeado pra Tomando peito Daqui a pouco pinga Daqui a pouco, é aquela pinga, tá ligado né Pinga não pode faltar Pinga nargs as cats Hum, chama, filho Lança mais uma tattoo Hoje tem mais frita Tô atrasado Hoje tem baile na sul Hoje tem dança casota Bata um poupado Nas vinte e um Ligas que libera a chota Porque eu não posso fazer nada Se meu bagulho andou Hoje ela senta Certo 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 Agora vamos pra satita Meu guri Bagulho é louco Duro que tá com pó aqui Foda-se Foda-se o nome Chico Deu uma clareada Meu Deus Meu meu clareou pra caralho Mais que o seu Nossa aqui ardeu Nossa caralho Nossa Nossa Pera, nós passamos a tinta aqui Umas três vezes Ele passou só Um monte Ele tá vendo ele Não Ô Eu não vi o meu ainda Nós vai ver junto Vamos pra luz aqui Vai, Marlin Mano, aqui tá loiro Aqui tá ciso Olha isso, Marlin Tá pior que o meu É louco, cachoeira Pau tora, pau tora Vamos lá pro banheiro Lá vamos ver Não tomou isso não, filho Ah, olha o meu É que pela câmera fica diferente Deixa eu la ver Na câmera fica mais escuro Vamos sair de porra da galera Vamos entrar lá no mercado Nossa, velho Olha isso, mano O que que era pra vir numa plastinagem Viu a roxa Baionagem, mano Nossa, mano Nossa, mano Tá roxo Tá roxo Ah, eu sei o que dá pra fazer, mano Tem um shampoo lá Acertei não Pra shampoo de platinador lá Já era, velho O meu ficou uma linha amarela aqui, ó Eu degradei, mano Eu degradei de platinando Degradei, mano Tem que ter aquele livro, né? Tá roxo Tá roxo Parece que tá de boa, né? É o YouTube Tá aparecendo no YouTube? Tá roxo Fala aí, Junior Tá roxo Vai, Marlinho Falta, salvei Desculpa, mas eu pode ligar Tá roxo Cadê o chapéu? Cadê o chapéu? Chegada Chegada Que nós é o que? Que nós é pique o resto O resto é buraco, ladrão Que eu ando de verga Quando ela entrar na garagem Ela vai ver Um gol bolinha Um gol quadrado O que faz as mina levantar